Como criar uma barrinha de pesquisa aqui no Excel que consegue retornar para mim a palavra que eu pesquisei? Por exemplo, vitamina. Vou apertar o Enter e olha o que vai acontecer. Essa minha lista de compras que eu tenho aqui, você pode usar a planilha que você quiser, não tem problema. É realçada de modo a me mostrar aquilo que corresponde à palavra que eu digitei. Como eu digitei vitamina, tudo aquilo que tem a ver, vitaminas 1, 2, 3, vai ser realçado. Vitamina C também. E aqui embaixo continua, vitamina D, vitamina B12, vitaminas 1, 2, 3 de novo e assim por diante. Então é bem simples e fácil de criar um painel aqui de pesquisa no Excel para conseguir te ajudar a visualizar de forma mais rápida e objetiva aquilo que você procura. Sem precisar ficar usando os filtros, porque com certeza se você aplicar um filtro à sua planilha, você também consegue filtrar só aquilo que você precisa. Mas me diz aí, às vezes ficar usando aqui o filtro, clica no filtro, seleciona o item que você precisa, clica nele, clica no OK. É muito mais fácil você vir aqui do lado e pesquisar aquilo que você precisa e apertar o Enter e é isso aí. Tudo é realçado para você de modo automático. Então vamos aprender como é que a gente pode fazer isso na prática aqui no Excel. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa ter para poder pesquisar e realçar os valores pesquisados é uma lista, uma tabela, uma base de dados que a gente vai utilizar. E aqui nesse caso eu estou utilizando uma planilha de compras, mas você pode utilizar o que você quiser, não tem problema. Eu posso escolher qualquer uma das colunas para realçar. Produto, marca, quantidade ou você pode selecionar toda a sua planilha. Eu gosto de fazer dessa forma, porque desse jeito eu consigo pesquisar qualquer coisa que está na minha planilha. Tanto faz se é produto, se é marca, se é uma data que eu estou pesquisando, enfim. Só que antes da gente selecionar tudo, aqui no lado, em qualquer célula vazia, na verdade, você pode clicar e escrever o seguinte. Pesquisa, dois pontos, e na linha de baixo aí você vai colocar o termo que você quer pesquisar. Vamos começar, por exemplo, digamos que eu queira encontrar tudo que tem a ver com vitamina. Mas eu não sei exatamente o que eu quero, se é vitamina C, vitamina D, ou se é a marca, o nome de algum fornecedor, vitamina, alguma coisa. Então só vou colocar aqui, ó, vitamina, enter. E aí esse daqui vai ser o meu campo de pesquisa. Deixa eu selecionar todo mundo aqui. Página inicial, centralizar, colocar em negrito, só para ficar diferente, ó. Aqui é a pesquisa, ou ainda, o nome aqui da palavra eu posso até deixar de uma cor diferente. Pode ser um amarelo, para dar um destaque. Aí, ó, legal. Agora eu vou selecionar toda a minha planilha. Coluna A, B, C, D, até a coluna F. Você seleciona aí o que você precisa. Página inicial, formatação condicional. E aqui mesmo na formatação condicional existe várias opções para eu escolher. E aqui mesmo já tem coisa pronta, que aí eu consigo usar. Regras de realce das células. E aí tem duas opções que podem ser. É igual a, e texto que contém. Se eu selecionar é igual a, e eu digitei aqui em cima vitamina, ele só vai realçar aquilo que é exatamente igual a vitamina. Então, se tiver vitamina C, vitamina D, vitamina B12, não vai ser realçado, porque é diferente de vitamina. Então, vai realçar só o que é exatamente igual a palavra que eu digitei. Mas, como eu quero realçar tudo aquilo que contém a palavra vitamina, vitamina alguma coisa, ou alguma coisa vitamina, tanto faz. Eu vou colocar texto que contém. Clico aqui, e agora tem duas opções para a gente preencher. Aqui, essa barrinha primeira que temos, eu vou selecionar tudo que está aqui dentro. Delete. E agora, clicando aqui dentro, eu venho e clico na pesquisa minha, que está aqui, vitamina. Beleza? Chique. E olha que legal, já está dando para ver que ali no fundo já está sendo realçado as coisas relacionadas à vitamina. Está na cor vermelha, por quê? Porque esse segundo campo é o que diz que cor que vai ser realçado. E aí você pode escolher vermelho, verde, amarelo. Ah, não gosto de nenhuma dessas cores. Aí você clica aqui embaixo, formato personalizado. Clicou, e aí você pode escolher uma cor personalizada, como por exemplo, fonte. Eu posso deixar a fonte de negrito, e também posso colocar em itálico, regular, enfim. Vou escolher negrito. A cor da fonte. Eu vou deixar, por exemplo, de vermelho, ou pode ser aqui de preto mesmo. Preenchimento. Você pode escolher a cor, ou você pode clicar em mais cores, para escolher uma cor bem diferentona e bem bonita. Vou escolher aqui uma cor... Poxa, aqui eu acho que não tem no Excel por padrão essa cor aqui, hein? Mas acho que vai ficar legal. Ok, ok e ok. Olha que legal. Agora toda vez que eu pesquisar um termo aqui, de forma visual, essa pesquisa já vai aparecer realçada para mim, nessa minha planilha que eu tenho. E independente de quantas correspondências eu tiver aqui, todas elas vão ser realçadas. E aí, como eu falei, eu pesquisei vitamina, certo? E, por exemplo, a marca vitamina 1, 2, 3 foi realçada, porque tem a ver com a minha pesquisa. Aqui, vitamina C também foi, porque tem a ver. Aqui embaixo, vitamina D, vitamina B12 e assim por diante. Agora, digamos que eu queira ver algo que seja, por exemplo, tudo que é suplemento que tenha cápsula. Ah, vou colocar aqui, ó. Cápsula. Vamos ver se eu encontro alguma coisa. Enter. Ó, nada foi realçado. Então, eu acho que eu já sei o que que é. Deixa eu colocar o acento aqui no A. Cápsula, beleza. Enter. Aí, ó, ó o tanto de suplemento aqui que tem a palavra cápsula no nome. É isso aí. Então, desse jeito que a gente consegue realçar os itens pesquisados. Ah, e o último detalhe. Se eu deletar a minha pesquisa, o que será que acontece, hein? Delete. Nossa, o Excel, ele realçou tudo. Por que que isso daqui acontece? Por quê? Como eu não estou indicando nenhum tipo de realce, por padrão, a opção que selecionamos, texto que contém, vai realçar tudo. Então, a minha sugestão aqui é o seguinte. Aqui dentro da pesquisa, se você não estiver pesquisando nada, deixa aí duas vezes o espaço, por exemplo. Um, dois. Aperta o espaço duas vezes dentro da célula. Porque é difícil ter alguma palavra que esteja usando duas vezes o espaço de forma consecutiva. Olha só, vou apertar o Enter e aí veja que volta ao normal. Então, é assim que a gente consegue criar, de forma simples e prática, uma barrinha de pesquisa aqui no Excel para realçar tudo aquilo que a gente pesquisa. Espero que esse vídeo aqui possa te ajudar bastante e, se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de próximos vídeos, deixe aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Valeu, pessoal, e até amanhã. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como, por exemplo, bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.